Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje vamos falar sobre os sinais do apocalipse bíblico, os sinais que estamos recebendo, que estamos vendo, sentindo dentro de nós também e que ressoa como algo que está prestes a acontecer, os verdadeiros sinais que foi nos avisado por nosso amado Cristo e por todos os nossos irmãos que mandam as mensagens canalizadas através das pessoas que intuem sobre o que está acontecendo neste momento em nosso planeta Terra e dentro de nós. Essas mensagens que são nos dadas atualmente, todas elas mostram que estamos em um grande evento de transição planetária um grande evento de transição interior também. Hoje, cada um de vocês que está aqui agora foi ativado, despertou, começou a buscar mais informações, buscar mais conhecimento. O apocalipse, que significa revelação, ele fala sobre a grande mudança que teremos em nosso mundo e não é só dito através das escrituras sagradas da Bíblia, mas através de povos antigos, de vários livros, de várias fontes de informação e também não só antigas, mas as atuais, para quem acompanha as mensagens que nossos irmãos celestes, como os arcanjos, anjos, nosso irmão Ashtar, Shehan, Cristo, Sananda nossos irmãos galácticos, pleiadianos, arcturianos, sirianos, felinos, entre tantos outros todos. Todas essas informações significam o que? Sinais. Sinais. Se nós avaliarmos com o coração aberto e a consciência profunda nós entendemos que o que também essas mensagens dizem está acontecendo sim neste momento no nosso planeta Terra os eventos climáticos, tantas mudanças planetárias, inclusive mudanças nos polos magnéticos do planeta Terra sinais nos céus, quantos avistamentos de óvnis estão sendo encontrados, flagrados em nossos céus quantas descobertas astronômicas também estamos passando neste momento quantos asteroides meteoros estão se aproximando ou passando próximo ao planeta Terra e inclusive alguns chegando até a nossa atmosfera, adentrando até o nosso planeta Terra e aparecendo em várias filmagens também que nós vemos pelas redes sociais, porque infelizmente as mídias não mostram o que está acontecendo além disso, tanta manipulação mundial hoje está mais visível para nós tenho certeza que para algumas pessoas aqui que estão ouvindo, alguns anos atrás ou algumas décadas atrás, não se falava nesse complô dos líderes mundiais, da manipulação global perante nós, que somos influenciados de diversas formas através das mídias, da TV que nós assistimos, dos programas que nós assistimos na TV quem ainda assiste, claro, porque quando despertamos mal assistimos mais esses programas porque não nos interessa porque sabemos que são manipulados para nos influenciar muitas pessoas deixaram de assistir Rede Globo muitas pessoas deixaram de assistir determinados programas ou até filmes que não ressoam na frequência do amor a manipulação que eles impõem através da escravidão financeira através da influência do ar, da água, até a água que nós bebemos da saúde implantando diversas doenças através dos alimentos que são completos, recheados de agrotóxicos hoje nós temos uma má alimentação perante outrora porém, tudo isto até a alimentação até o que nós comemos até o que nós o ar que nós respiramos é influenciado por um chemitray, os rastros químicos mas isso está chegando diante de vocês e vocês estão vendo a verdade quer dizer esta mudança não é só planetária não é só também no planeta Terra em questão de diversos eventos não é só questão interior as mudanças e os sintomas que vocês estão sentindo mas também sobre o olhar clínico que você está tendo para desvendar e encarar tudo através da verdade porque vocês não vão mais ser enganados não haverá mais como nós sermos enganados através dessas novas frequências que estamos adentrando que estamos agora ressoando que está expandindo nossa consciência e mostrando que algo está prestes a acontecer os sinais estão diante de nós de várias formas e o que isso antecede, amados irmãos? os sinais que nós estamos vendo antecede o grande momento de mudança a grande chegada do nosso irmão maior Cristo por mais que ele já esteja entre nós dentro de nós esteja nos olhando esteja ajudando o planeta Terra junto com a sua equipe de luz com a sua equipe galáctica também porque sim porque seres de outros planetas seres mais avançados em tecnologias também não podem ser benevolentes também não podem estar aqui tentando nos ajudar e ainda respeitando nosso livre-arbítrio sim há seres negativos tanto espirituais quanto galácticos sim mas não quer dizer que isso seja generalizado geral nós temos nossas hostes celestiais nossos arcanjos e anjos nos ajudando nesse processo evolutivo que nós estamos passando nós temos também Cristo os mestres ascensos os irmãos benevolentes galácticos que estão lutando através do amor para purificar esse planeta para que regenere esse planeta e nós mesmos através da onda de luz do sol central da verdade que eleva a nossa frequência que eleva a frequência de todo o planeta como vocês podem ter visto no último vídeo talvez do canal para o taco sobre a ressonância Schumann o grande flash solar e a ressonância Schumann para que vocês entendessem o que são essas frequências que cientificamente comprovadas estão chegando em nosso planeta além disso o planeta Terra através da mudança de poros magnéticos por influência externa exterior de corpos celestes exterior como o planeta X Nibiru ou o nome que queiram dar mas sim tudo isso está influenciando esses corpos celestes esse sistema essa órbita que nosso sol faz em torno de Alcione das Plêndes esses campos que nós estamos adentrando agora de cinturão fotônico de energia fotônica está influenciando nosso planeta nosso sistema solar inclusive nosso sol que está tendo mudanças radicais e também nos enviando ventos solares que está transformando o planeta Terra ao mesmo tempo cria-se eventos climáticos muitas queimadas entre outras coisas terremotos placas tectônicas vulcões entrando em erupção tudo isso mas é um processo é um processo porque a própria Terra como nós estamos emergindo uma expansão de consciência uma expansão de frequência para podermos viver em um mundo melhor mas uma coisa devemos pensar algo está prestes a acontecer e nós não sabemos quando porque como Cristo disse virá como ladrão na noite o evento só o Pai sabe mas esse processo a cada dia que passa está nos transformando radicalmente e nós devemos estar prontos para qualquer evento maior que possa acontecer vocês acham que quando Noé avisou as comunidades as pessoas que aqui viviam foi ouvido você acha que as pessoas deram atenção a Noé quando ele falou que algo estava prestes a acontecer você acha que alguém a maioria das pessoas deram atenção e quando chegou o dilúvio amados irmãos o que aconteceu mudou completamente o momento de outrora no planeta e sim nós sobrevivemos e iremos sobreviver mas neste momento não é algo catastrófico que irá acontecer é uma mudança que precisamos estar alinhadas alinhados a essa frequência para que nós possamos mudar para um mundo melhor mas para isso precisamos estar em um nível de frequência superior através do amor dos bons pensamentos dos bons atos mas se nós a civilização humana não alcançar ou pelo menos a maioria ou pelo menos uma parte não alcançar este nível de frequência perderá sua estado aqui no planeta terra e não sabemos como pode ser um flash solar que chegue e só aqueles que tiverem uma frequência do amor poderão viver essa nova era essa nova era de luz dourada essa nova terra de amor incondicional para que possamos permanecer em igualdade social em amor incondicional para que sejamos felizes e realmente tenhamos a terra prometida por nosso amado Cristo e que tanto é divulgado por todas as escrituras e todas as fontes de informações então se nós temos os sinais diante de nós entre tantos aspectos até os anjos no céu seres celestes de luz no céu nossos irmãos galácticos no céu tantas revelações hoje se fala muito até nos jornais de outros países até em nosso Brasil sobre as aparições os avistamentos de óvnis que estão chegando isto mudará os conceitos de várias religiões de várias crenças religiosas porque o que está acontecendo agora amados irmãos não é comum e vocês mesmos podem constatar tudo isso olhando para o céu nos horários que eu indiquei tendo vocês estão tendo mais revelações em seus sonhos estão tendo mais sonhos lúcidos estão tendo também um momento único dentro de vocês onde vocês estão se restaurando estão se higienizando através de expulsar aquelas energias antigas e assimilar as novas energias os novos conceitos de você mesmo os novos tipos de pensamentos que você tem sobre todas as coisas então se algo está prestes a acontecer não sejamos aqueles povos que nunca creram que iria ter uma mudança sejamos aqueles que creem numa mudança para o melhor e estejamos prontos nesse nível nessa frequência nesse nível que devemos alcançar para podermos assimilar essas energias que estão chegando essas mensagens que chegam para nós estão nos alertando elas não colocam medo em nós mas elas sabem que o momento é crítico em nosso planeta Terra e elas avisam todas as mensagens avisam que devemos estar centrados em nossos corações porque este momento uma coisa que eles não fazem é avisar o tempo quando será que dia será mas eles avisam que acontecerá então você tem que estar pronto amado vocês tem que estarem prontos porque quando este momento acontecer quando o ápice do grande evento acontecer ou quando qualquer coisa acontecer em nosso planeta Terra desde um evento climático desde qualquer coisa que aconteça será para uma conscientização de nós e para isso devemos ter toda a calmaria possível para ajudar aquelas pessoas que vão se descontrolar e devemos como trabalhadores da luz também ajudar automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor nossos familiares nossos amigos talvez não precisando falar sobre os mistérios do universo que eles desconhecem e são incrédulos mas nas atitudes que eles podem tomar a cada dia em suas vidas para que possam propagar o amor e modificar os conceitos que eles têm sobre atuarem de forma indigna no planeta indigna no seu dia a dia no seu comodismo no seu tédio amados algo está prestes a acontecer não sabemos quando mas os sinais estão diante de nós então tenham atenção sobre isso não é brincadeira o que está acontecendo no planeta para quem pesquisa não é brincadeira sabe que algo está prestes a acontecer e para ultrapassarmos para vencermos temos que seguir os ensinamentos de Cristo que nos avisou entre tantos outros irmãos de luz que nos avisaram estamos em meio a tribulações então em algum momento repentino nosso amado Cristo virá aqui para nos salvar para integrarmos ao seu mundo de luz a quinta dimensão ao paraíso ao mundo de frequência de amor maior mas você nesse momento que chegará repentinamente precisa estar pronto porque senão terá que realmente começar tudo de novo seu trabalho para chegar até esse nível de evolução estejamos espertos e atentos amados irmãos isso isso não é brincadeira muitas coisas estão prestes a acontecer estejamos em amor centrados em nossos corações equilibrados e cumprindo nossa missão que é ajudar o próximo além de nós mesmos equilibrados e conscientes em não julgar em atuar de uma forma positiva também estamos aqui para ajudar o próximo ao nosso redor então amem e espacem propaguem esse amor porque a única forma que você que nós todos poderemos alcançar esse nível para sim vivermos nesta era de louro nessa era dourada em um mundo que nós tanto aguardamos e aqui estamos para trabalhar para conquistá-los muito obrigado pela atenção de todos muitas bênçãos e até a próxima Vitória do Amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri